Música Certamente você já ouviu falar ou trabalha em uma empresa que utiliza o Lean, conhecido como pensamento enxuto. A busca contínua de um eliminar desperdícios e número dois de melhoria. Então esses são os pilares principais da filosofia Lean ou pensamento enxuto. Esse software desenvolvido na Unicamp para empresas de saúde é uma ferramenta de consultoria para implementar essa metodologia. Batizado por Eplit, o sistema avalia fluxos de valor sob o olhar dos próprios gestores, criando uma espécie de diagnóstico. Esse software automaticamente já reproduz os gráficos e as análises dessa avaliação, indicando para empresas quais são os pontos positivos, quais são as oportunidades de melhoria, indicando qual é o conhecimento que os colaboradores têm de Lean, o que eles pensam sobre esse processo, sobre a implementação de Lean. Formada por profissionais de tecnologia da informação, a equipe Lean IT é uma das finalistas do desafio Unicamp deste ano. Chegaram no software Eplit por procurar algo que pudesse ajudar a inserir o Lean nas empresas, não apenas do segmento hospitalar. O Eplit é para a área de saúde, mas também ele pode ser aplicado em várias empresas de manufatura, indústria. Então a gente saiu dessa área e resolveu focar mais na empresa de manufatura, para a gente conseguir resultados mais rápidos e validar também esse software. Seis minutos. Só seis minutos é o tempo que essa equipe finalista e mais cinco têm para apresentar um modelo de negócios. Tudo bem que há prêmios em dinheiro, mas a maior conquista do desafio é o aprendizado em empreendedorismo tecnológico. Como é você validar tudo no mercado e poder crescer depois do desafio, ganhando ou não, a gente já tem uma base bem sólida para poder começar uma startup. Obrigado. 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 Obrigado.